Tem um espetáculo aqui em São Paulo que tá fazendo o maior sucesso, 5 homens e um segredo. Muito prazer. Prazer em recebê-lo, muito prazer. Tudo bem? Por favor, vamos sentar? Vamos sentar, porque bater papo sentado é mais confortável. O seu sobrenome... Senta lá mesmo? Senta aqui, o que você prefere? Senta aqui, fique à vontade. Na verdade, esperávamos 5 pessoas. Esse é o segredo. O voo atrasou, o 3 está caótico. Eles não conseguirem enxergar uma pena. Não tem importância, sexta-feira é sempre complicado, o mais importante é a gente falar do espetáculo, não é? Porque é um espetáculo que é classificado como comédia, mas faz a gente pensar, não? Bastante. O texto original, na verdade, americano, é um drama. E a tradução já deu uma alívia... Eu não sabia que era drama o original. E o Alexandre Reinec, que é o diretor, deu esse tom de comédia e ficou infinitamente mais interessante. Porque a gente fala de um tema bem peculiar, de uma forma muito leve. Qual é o tema central da peça? Vamos lá, para quem ainda não assistiu. O tema central da peça é um segredo que eu não posso contar. Mas falamos de machismo, falamos porque a gente acha que faz parte do espetáculo, mas... Fala sobre machismo, fala sobre a condição do homem, vai por essa temática, não é? O espetáculo fala sobre masculinidade, as dores do homem com um determinado tipo de... Situação. Que não se fala problema. Que não se fala problema. Boa. Porque se você fala problema, ele se torna um. Esse é um dos textos da peça, que é o pensamento lógico. Eu faço um padre, que eu montei um grupo de autoajuda a esses homens, para falarem sobre o que aconteceu durante a semana. Então, uma vez por semana, a gente se encontra na igreja, nesse salão paroquial da igreja. E cada um vai colocando as suas situações. As suas situações, né, Gerardo? Não vamos falar do problema, né? Gerardo. E aí, nesse dia, tem um integrante novo, que é feito pela Torre Cláudio Andrade, que chega com um problema. Quer dizer, com uma situação delicada. Isso. É tão engraçado como a gente se trai, né? Quando a gente quer falar situação, quando vê a sociedade um problema. É um pequeno problema. Um pequeno exagerinho. E você faz parte já desse primeiro grupo, Gerardo? Desse grupo, é. A peça tem cinco personagens. Então, o padre, um advogado, que é o José Carlos. E mais dois, que é o Irã Malfitano, que faz o Ricardo, que é um personal trainer. E o Carlos Bonô, que faz um delegado de polícia. Os tipos bem, né? Gay. Tá. O delegado. O delegado, é. Eles imaginam o Bonô, que é todo bonitão, fortão. E aí, chega o Cláudio Andrade, com esse personagem novo, pra participar. Esse grupo já funciona há dois anos. E aí, quando esse menino chega, ele tenta se ambientar naquele grupo de ajuda, mas ele tem suas dificuldades. Não consegue, porque aqueles quatro homens falam daquilo já há muito tempo. E é um problema muito específico. Sim. Então, quem chega tem uma certa dificuldade em entrar nessa dinâmica que já está funcionando. Essa intimidade, até, né? Essa intimidade. Por que vocês falam sobre masculinidade, aqui, na nossa conversa, masculinidade e não machismo? Porque eu não me entender, assim, como pessoa física e pessoa artística, eu não chamo de machismo porque a gente não tem machismo entre a gente ali. É uma coisa de masculinidade. É uma discussão sobre a masculinidade, sobre essa situação específica. E a coisa também de como o homem está sendo visto ultimamente. Aí que eu queria chegar. Qual é a postura dele em relação às mulheres? Hoje em dia, os homens ficam acuados, às vezes não sabem se um grassejo pode se tornar uma cantada e uma cantada um assédio. É um limite muito mal definido. Isso que eu ia falar. A gente ainda não tem noção desse limite. A gente está buscando ainda que tipo de relação homens e mulheres devem ter. No espetáculo, esses cinco homens têm um problema específico. Que é o segredo, por isso que a gente não vai falar. Que é o grande segredo. Cinco homens e um segredo. E tem que vir, porque é muito legal. Tanto que a peça, nos primeiros cinco minutos, ela choca o público. O público fica chocado, tentando entender o que está acontecendo. É engraçado quando você sente isso do público. É, porque dali pra frente o assunto já quebrou. Quebrou o preconceito. Quebrou o preconceito ali. E dali pra frente é um comedião. Que fala exatamente de como esses homens devem se comportar com as mulheres. Que postura devem ter. Como as mulheres nos veem. Porque essa é uma questão que não se fala muito. Como o homem deve agir, independente de como ele haja, como as mulheres o tratam. Só que isso de uma forma cômica. A gente está falando de... É muito leve. Se a gente falar de homens de nariz grande, por exemplo. Como é que as mulheres veem homens de nariz grande? Ou homens com um olho só? Um braço só? E a peça fala de um outro probleminha. Traz essas questões. Você ia falar alguma coisa? Perdão. É, da plateia. Que a gente, no começo fica aquele silêncio aos poucos. Aí a gente vai conquistando a plateia com essas piadas, com essas gags que tem do texto. E com a interpretação da gente. Então, aos pouquinhos ela vai liberando e ela termina com aplausos e sendo aberta. É mesmo? Não. Semana passada, nós tivemos... No sábado, foi sábado, um grupo tinha 80 mulheres na plateia. Fachetara, mais ou menos. Vocês sabem precisar? Ah, é dos 30 para cima. Tá. E aí, foi aí que elas... Você vai dos 30 aos 80. Tá, muito interessante. Que elas ficam enlouquecidas. Elas ficam enlouquecidas. Elas ficam tirando foto. A gente fez foto com todas elas. E aí, eu vejo na página do Facebook, no Instagram, elas comentando, falando que é peça muito boa, que tem que ver, que é muito divertida. Por quê? Por esse fato de a gente fazer uma comédia em cima de uma coisa séria, de uma coisa que dói. Quando você trata isso, você trata isso no realismo, na vida, em prática, é uma coisa que incomoda muito. Essa situação. Sem dúvida. Agora, como é que vocês sentem que a plateia vai se libertando desse estranhamento inicial? Você sente a vibração? Você ouve? Vocês conseguem enxergar? Como é que é essa relação com a plateia? O teatro ali é muito pequeno, são 150 lugares, um teatro charmosíssimo. No Laura Cardoso, né? É o Laura Cardoso da West Plaza. E a gente vai sentindo, porque quem abre o espetáculo é o Renato e o Irã Malfitano. Depois que entra, nós vamos entrando. A gente vai sentindo que conforme eles vão fazendo, a coisa fica... eles começam a rir, rir, rir. E aí, que estão cinco em cena, que aí está feita a confusão, aí já embarcou. É porque teatro tem uma coisa engraçada. O pessoal fala assim, ah, quero ver cinema 3D. Cinema 3D já existe há muitos anos, né? Desde a pré-história, que é o teatro. É o teatro. E o teatro é a única forma de entretenimento de arte onde você sente energia no ar. O público sente energia dos artistas e os artistas do público. É uma troca muito intensa. É, e aí o que acontece? Nesses primeiros cinco minutos, a gente sente a tensão do público. O que será que vem aí? Meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Até eles se colocarem. Dali pra frente, a coisa relaxa de tal forma que as risadas são... Que fica muito gostoso. E aí a gente se diverte junto com todo mundo. Se vocês tiverem disponibilidade, eu não sei se vocês têm compromisso e tal, a Elisabeth vai fazer um bombom de forno daqui a pouco. Nesse programa a gente faz de verdade e come de verdade. Se quiserem, estão convidados a se juntarem a nós na mesa daqui a pouquinho. Obrigado. Posso falar mais um pouquinho da peça? Deve. O Cinco Amis e um Segredo estreou no Rio de Janeiro, em 2016. O elenco original era Oscar Magrini, Carlos Bono, Irã Malfitano, Edwin Luiz e Roberto Perillo. Aí o Magrini saiu, o Cláudio entrou pra fazer estandinho, então trocaram os personagens. O ano passado, o Perillo não podia fazer, então eu entrei no lugar do Perillo pra fazer as viagens. Esse ano, como eu venho a estrear, o Edwin não pôde fazer porque foi fazer o Martelo. E o Perillo entrou na novela das 18 e não liberou. Então eu e o Renato ensaiamos de uma semana. É mesmo? Nós começamos a ensaiar no dia 12 e estreamos no dia 15. A gente fez segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Cinco dias. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Porque já era um elenco que já estava funcionando, né? É igual esse elemento novo que chega num grupo que já se reúne há dois anos. É trocar o pneu do carro com o carro andando. Em movimento. A comédia Cinco Homens e um Segredo está no Teatro West Plaza, na sala Laura Cardoso. Realmente um espaço muito charmoso. Sexta e sábado, às nove e meia da noite, hoje tem. Sexta e sábado, às 21h30 e domingo, no horário muito gostoso, que é às seis horas da tarde. Domingo, seis horas da tarde até o dia 31 de março. Então, assim, tem que aproveitar, né? Porque o março já... Tem mais três semanas. Hoje já é metade de março. E é fácil que o teatro fica do lado da praça de alimentação do Shopping West Plaza. No terceiro piso. Então você já pode ir lá, fazer um lanche, comer alguma coisa. É um espaço muito gostoso. É, bem legal. Vocês podem ficar pra mesa? Claro. Ah, então pronto. Até daqui a pouco. Até. 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 Até.